Após a soltura de André do Rap, artigo incluído no pacote anticrime é contestado. Afonso Marangoni. Depois da soltura de integrantes do PCC, Congresso Nacional articula projetos que vetam revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela liberdade de André do Rap. O traficante estava detido desde o fim de 2019, sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto em lei. O magistrado se baseou em artigo incluído pelo grupo de trabalho do pacote anticrime no Congresso. O bandido deixou a cadeia no sábado, mas agora é considerado foragido, pois o presidente do STF, Luiz Fux, voltou a determinar a prisão. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que foi o relator do pacote anticrime, avalia que o artigo deveria ter sido excluído. Em momento algum, nós pautamos qualquer artigo que facilitasse ou flexibilizasse ou que pudesse gerar impunidade. Isso aí foi incluído pelo grupo de trabalho, contra a minha vontade. Porém, não conseguimos excluir isso no grupo de trabalho e também não conseguimos excluir da votação do plenário que acabou sendo votado. O deputado Capitão Augusto avisa que vai entrar com pedido de impeachment contra Marco Aurélio Melo. Para o criminalista Fernando Castelo Branco, apesar da polêmica, o ministro do Supremo se limitou a cumprir a lei. Se houve alguma falha nessa decorrente soltura de André do Rep, deve-se ao juiz responsável pela tramitação do processo que pesa contra ele. Seria essa autoridade que deveria justificar a sua prisão e a sua manutenção, lembrando-se de tratar-se de uma prisão provisória. O criminalista Fernando Castelo Branco admite, no entanto, que a grande repercussão do caso é natural por se tratar de um traficante. Falando a Jovem Pão, secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Nivaldo Restivo, discorda de como a lei foi interpretada. Nós não estamos falando de um furtador de galinha, de um batedor de carteira. Nós estamos falando do maior traficante de drogas responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa. Essa decisão, ela traz prejuízos incalculáveis à população. Beneficia apenas uma pessoa e traz prejuízo a milhões de outras pessoas. No fim de semana, o ministro Marco Aurélio Melo declarou que a decisão de Luiz Fux de revogar o habeas corpus é péssima para o STF. No fim de semana, o ministro Marco Aurélio Melo declarou que a decisão de Luiz Fux de revogar o STF.